Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Gosta do conteúdo do X-Race? Dá uma conferida aqui embaixo pra ver se você continua inscrito no canal. E suas notificações estão ativas. Acessa também a home do canal pra ver se você não perdeu nenhum vídeo. Porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estavam inscritas no canal e agora não estão mais. Tiveram que se re-inscrever e perderam vários vídeos. Então dá uma conferidinha, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Tá aí, tá aí. Ué, troca o nome da live. Mas tá live de Natal, cara. Dá um F5 aí. Às vezes não atualizou. Mas a live tá certa, velho. Deixa, ó, vamos fazer um drop de subs, né? Ó, aí, quem quer sub aí de Natal? Tá aí, ó, 200 subs aí para os senhores aí também, né? Temos os subs aí natalinos aí também, né? Já tenho. Quem tem aí, quem tem, beleza. Quem tem aí, quem tem aí? Onde é isso? Gravando em Curitiba, Paraná. Vixe, é os homens ali. E ele vai passando, ó, porque não quer nada, ó. Já trompou ali, vai parar, já mudou a faixa. Vai embora, ó, vai embora. Agora ninguém pega mais. Aí, 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 aí. Tomara que ele não veio na foto. Dura, hein? Duro, velho. Era só passar na moralzinha, né? Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Oi? Tira a mochila, hein? É, tem que soltar aqui na frente, ó. Posso soltar aqui? Pode. 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 Posso pegar, tá na mochila, aí? Pega. Aí, ó, efeitos. É, pesada. Graças a Deus, aí, não deu nada. Os policial ali foram bem de boa. Não zoaram o barraco, nada, né? Nada, gente. E é nóis, ó, eles indo embora ali. Ah, eu tô indo trampar tudo certinho, né, pesada? E só me deram uma geralzona aqui, me deixaram esperando uma cara, mas... Mas é isso daí, né? É o serviço dos caras, né? Não sabe se é vagabundo, se é bandido, o que que é, até tirar o... Até eles checar tudo, né? Aí. A equipe da Rokan de Blumenau inicia o procedimento para abordar o indivíduo em uma moto Falcon. É boa essa moto? Falcon? Caramba! Enconta! Que metralhadora é essa? A falo? Não tem nem uma mirazinha, né? Um red dot, nada, né? Tá ali, é só aquela mirazinha mais... Né? Não é esse pouco, né? Tá falando embaixo, tá bem espresso aí! Tá falando embaixo, tá bem espresso! Tchau, tchau. Caralho, bota atenção, né? Bota atenção. Ficar olhando pro cano, né? Que cheiro, né? Ah, ele pode parar agora. Tá sem nada? Nossa, velho. O indivíduo foi conduzido ao DP, onde todas as medidas foram tomadas. A moto foi colhida ao pátio devido ao excesso de infrações cometidas durante essa tentativa de se evadir. O objeto jogado no Rio não foi... O que que era, né? O que que será que era? O que que será que era, velho? Olha a viatura ali. Será que eles vão querer me parar? Olha, eles me pararam. Bom dia, senhor. Caramba, uniforme diferente, né? Tá. Diferente, uniforme? Nunca tinha visto isso aí. Eita, a habilitação é a digital, né? Não. Pode ser. Pode, qualquer uma, né? Eita, bicho. Agora eu peguei o celular agora e eu acho que eu não instalei. Será que instala... Tem como botar agora, não tem? Mas tu tem que ter... Parece que é a física pra baixar. Eu já baixei no outro celular, entendesse? Mas que celular? Mas eu não sei se baixa em dois celulares diferentes. Tem isso também. Isso aí eu não sei o que responder, não. É que... Ela tá em... O outro celular tá em casa e a física... Tem documento nenhum aqui. Eu entendi. Mas sem nenhum documento. Sem nenhum, bicho. Mas como é que vai ser no Cordeiro? Eu moro aí perto, no Cordeiro. Porque eu moro no Cordeiro. Mas como é que você vai se identificar agora pra mim? É... A não ser que se eu quiser, eu deixo ela aí e eu vou lá. Pego a carteira e lhe mostro. Claro, meu Deus. Eu quero. Aí em casa. Eu moro aí no Cordeiro. Eu chamo o Uber e vou lá. Ou então posso... Tem uma foto de um documento teu aí, né? Tem, tem. Foto tem. Tem meu corém. Deixa eu procurar aqui. Tem uma foto... O que é corém? O que é corém? Tem o meu corém. É da hora, né? O sotaque. O que é o corém? É enfermeiro? Ah... Eu sei nada da CNH, né? Aí, aí. Vou olhar. Legal. Aí, carteira do Conselho Regional de Enfermados. Fala do chat, hein? Tá tudo em ordem. Fala do chat, velho. Tem IPv, já tá pago já. Ó, tem documento. Quer o Zoom? Tem meu nome, ó. Pera aí, quem? Olha a figura. Oi? Espinola, né? Espinola, a mais, né? Bateu? Bateu? Bateu, sabe o teste aí? Bafômetro. Vai. Espinola, grande espinola, velho. Então, bicho, eu esqueci. Eu botava no celular e andava com o outro, entendeu? Esquecer no... Aí, eu tava... Se baixe mais de dois, aí eu não... Eu já ouvi dizer que só baixa em um celular. Caramba, eu deixo ali. Vou, eu vou. Aí, o cara me... Baixa só em um celular ou baixa em dois? Eu não sei. Eu tenho só em um celular. Esperou, velho. Gente boa esse fiscal, velho. Ele conferiu, eu tava sem habilitação. Porém, tinha meu corém. Cara, eu acho que tem que baixar em quantos quiser, velho. É digital, não é? Porra, por que que só baixa em um? E aí, por exemplo, eu tô com o celular, beleza. Aí, aqui eu tenho a carteira de habilitação do meu celular. Aí, se eu troco de celular, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desinstalar? Eu tenho que remover? E aí, como é que, como é que faz, velho? Mas eu acho que tem que baixar em quantos quiser, velho. Não é possível, velho. Não é possível. É tipo um Steam Guard? É igual a Steam? Ué, mas porra, mas porra. Por que, tá ligado? Por que só pode ter em um, em uma vez? Eu olhou, tem meu nome completo. E aí, deu tudo ok. Tá liberado. Acostumado com a CNH digital, né? Aí, tava com ela no celular, mas troquei de celular agora. Aí, ó, quando peguei... Ó, uma parada. A gente já tá em 2023, praticamente, aí, né? Ó, é... Não seria o mais correto? A polícia. A polícia rodoviária, qualquer polícia. Ele tem um sistema que você fala o seu documento. Por exemplo, eu tenho, eu não tenho a minha CNH, mas eu tenho o meu RG. Aí, eu falo o meu RG pro cara. Ele consegue consultar e ele baixa a minha CNH, tá ligado? Dá, não dá? Dá, já tem isso daí, não tem? Ou não? Mas tem isso, né? Então... Eles têm. Então tá tranquilo, velho. Tava sem a habilitação. Tá tranquilo aí. Chovou um pouquinho mais aqui. Vê que você vê. Mas o ideal é andar com o documento, né? Como é que... Esse lado mesmo? O ideal é andar com o documento. Aí, ó. A sopra. Vamos ver se eu fico ou se eu vou embora. Ué. Não sei a dúvida. Irmão, satisfação, viu? Satisfação. Até mais. É isso aí, rapaziada. Fui liberado agora. Só não tenho tomado nada de álcool. Segui viagem. O ser humano gosta de fazer um drama, né? Um suspense, né? Irmão, satisfação, viu? Tudo certo? Vamos ver se eu fico ou se eu vou embora. Ah, beleza. É isso aí, rapaziada. Fui liberado. Graças a Deus tá tudo em ordem. E daí? Aí, tecnologia, né? Tava sem documento nem nada e conseguiu. A equipe da Roma, de Franco da Rocha, fazia uma operação em conjunto com a GOI, Grupo de Operações Especiais, né? Não é isso? Fala dele. Quando o indivíduo em uma moto transpôs um bloqueio policial. É, Roma e GOI, cara. Roma e GOI. Roma, o que que é? GOI é Grupo de Operações Especiais. Roma é o quê? Roma, eu não sei. GOI é forte, velho. GOI é tipo a SWAT, né? A SWAT brasileira, GOI. É, o que que é Roma? Roma é o nome do cara? É nada, porra. Roma, Roma, é? É o policial Roma? Não, ó. Rondas Ostensivas Municipais. E o ó? É municipais? Mano, esse nome não. Ronda Ostensiva, velho. Ronda Ostensiva, caramba. A Roma é legal, né? Ronda Ostensiva Motorizada? Ostensiva Municipal? Ah, é só dar um Google. Mas o chat é mais rápido que o Google. Roma, o desesperado não obedece nenhuma das ordens de parada. Olha o bagulho! Tá. É a camisa da Gaviões ali? É, né? Entrou no roldão, cara. Ele entrou no estacionamento do mercado atacado, né? Caralho, velho. O cara entrou no roldão. Tá assim, ó, porra. O que? Ué, mano. Caralho. O estacionamento do atacado dá nessa rua. Caramba. Raiz, né? Raiz. Ué. Olha lá. Off-hold, né? Off-hold. Caramba. É a sua rua. Quem mora naquela rua ali? Porra. Já foi embora. Esse tá dirigindo rápido, ó. O policial tá quase 100 por hora, ó. No meio do trânsito. E ele nem tá vendo o motoco. Esse motoco... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Não tem pra você, Brasson. Ué. Começou a troca de elogio, né? Vai, porra, porra. O cara tá rápido, velho. O cara tá rápido. 80 por hora nessa rua aí é rápido, velho. Olha lá. Olha lá. Tá rápido, velho. E fora que ele tá dirigindo de Havaiana, né? Agora, agora, agora. Se você não parar agora, eu vou levar sua moto. Costa agora. Ué. Costa, costa. Vai. Opa, opa. Toma, então. Ó, virou, virou. Usou, usou. Nossa, velho. Não é, é fila, fila. Ai, ai. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Opa. Ué. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Ué. 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 Ué, cara. Olha aí, ó. Caralho, é. O que ele jogou? Onde que ele jogou? Jogou pelo lado aqui, viu? Ué. Você é ladrão? Você tem passagem? Por que você fez isso? O que você jogou lá? Meu celular caiu aí. Não, você jogou. Jogou. Você jogou lá? Não, jogou o laguinho em baixo. Mete a mão na cintura e tira o bagulho da cintura, você é loucão? Não é meu não, é meu celular. Eu coloco a senha, posso colocar a senha. Eu coloco a senha aqui, é meu. O que você jogou em baixo? Nada, meu celular, eu caí aqui. Meu celular, tudo na carteira. Não, senhor. Mano, esse cara é um gênio. Eu não sei, velho. O que esse cara fez, né? Não é possível. Mano, o que ele fez, velho? Essa moto, qual é o BO dessa moto? É minha, minha. Qual é o BO da moto? Nenhum. Só estou atrasado. Aqui você faz um bagulho desse. Eu morri de medo. Primeira vez que acontece um bagulho desse comigo. Só parar e ter uma ideia qual é o caminhão da moto. Me perdoa. Não, nenhuma, você está atrasado. Só isso? Você é gritado? Sim. Foi sua vida em risco? Foi a nossa? Foi a boca na rua? Caramba. Não, e acabou ali a história, mano. Cara, eu não sei. Porra, o que ele fez, velho? Fiquei curioso, velho. Será que... Porra. Será que ele jogou outra coisa? Porra, mano. Porra, vocês não ficaram? Ele... Porra. Ele tirou o celular. Ele tirou o celular. Jogou embaixo do carro. Será que nesse momento... Nossa, velho. O celular foi bait, né? Ele fez alguma coisa, velho. Ele fez alguma coisa, velho. Pô, mas ficou com medo. Quem fica com medo e joga... Gênio ou mula, né, velho? Não sei. Só o tempo vai dizer. Eu fiquei... Pô, fiquei encucado, velho. E aí? O que será que ele fez, velho? Motoka retorna da casa de sua namorada tarde da noite. Nossa, olha a Blitz tarde da noite aí, velho. Porra. Olha aí. Olha aí. Nossa. Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, não. Nessa hora ele libera o outro Motoka sem... É... Tá vindo da um. Não, eu tô vindo da cara da minha namorada. Tá um. Trêsinho? Ué. Caralho, que grosseiro, né, velho? O cara é humildar, só falando que tá vindo da casa da namorada, né? Não, só tá passei aqui mesmo. Aumenta a tensão aí, pega a mochila, só tem capacete mesmo, certo, eu tô aí, humilde. Esses enquadros que não acontecem nada também, porra, você fica esperando que tenha alguma coisa na hora aí. Enquadrinho, rapaziada! Eu vim da casa da dona agora, eu fui buscar lá no curso. Tá. Todo de preto, coturno. Ele já pensa logo que o cara é bandido. Mais um enquadro pro canal, rapaziada. Bandido usa coturno? Oh, tá faltando gostoso, rapaziada. Ó, que gostoso, ó. Mano, tô indo no shopping. Ó. Olha. Ó, ó. Ó as estralas, ó. Ó. Ai, que barulho gostoso. Você tá conseguindo ouvir? Então? Ó. Tô indo no shopping, rapaziada. Resolveu um belo ali que... Que deu pra mim. Ah. Ah, desgana, não peguei um negócio, bicho. Ah. Bustica, véi. Ué. Ah, precisa não. Precisa não, precisa não. Bora, 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 bora. O que ele tá fazendo, cara? Hum. Ih, os homens aí. Olha o BO aí, ó. Olha o BO aí, ó. Vai em quadro, monstro. Viva, ó. Vira de costa aí. Tá melhor. Olha de cima, de casa. Tem passagem? Tem não. Tem não? Não. Tem não. Aí passou. Sim, aconteceu. Tá aí. Tá no mundo do meu pai. Aí. E vai. E vai. E vai. Ah, agora vê se ela vai ligar. Ah, aí foi, né? O motoco foi liberado. Não notaram a modificação. Caralho, como que eles não perceberam? Eles não perceberam, ó. Ó, ó. Nossa, a milha. Caramba, mano. Eles não viram atraso lá, tá vendo? Tá vendo? Eles não viram lá atrás. Mano, juro por Deus. Como eles não viram, né? Tá ligado? Eu não vi eles vindo. Eu ia voltar pra casa pra poder ver o documento. Como eles não viram a modificação. A equipe da Roquete Contenal segue em alta velocidade para dar apoio a uma outra equipe que acompanha de Beatles. Ah, mais de 100, velho. Três dígitos. Três dígitos aí, ó. Mais de cara. É na rua, ó. Na ruazinha, velho. 120, na ruazinha. Porra, altíssima velocidade, velho. 120. Olha lá. Moto rápida. Ó. Ó. Caramba. Porra, passou que nem um raio. Um foguete. Um Fórmula 1. Olha aí, ó. Caramba, velho. Pô, é. Muitas vezes, né, a gente fala que a polícia não tem infraestrutura e tal e não sei o que. Todo a minha, né, o meu respeito aí aos oficiais. Mas, pelo que a gente vê, a moto dos caras é boa, não é? Quem é policial aí? Essas motos é boa, não é, velho? Porra, essas motos aí dos policiais é boa, não é? Porra, é de respeito essas motos, né? Porque, porra, a gente nunca viu os policiais com uma moto assim, tipo, badaras, badaras. É boa, né? Depende? Nossas motos são boas, Gal. Então, boa, velho. As motos, boa, velho. Porque a frota de carro, a frota de carro da polícia, você vê uns carros que são os carros, assim, tipo, mais populares, né? E aí, pô, é tranquilo, porque não é todo carro que vai fazer uma perseguição e coisa do tipo, ronda escolar e tal. Mas as motos, as motos é tudo boa, velho. Não, boa também não vai acompanhar. Ah, também não é uma moto pra acompanhar, é uma moto de corrida aí, que vocês estão falando de 600 cilindradas. Mas, pô, pro dia a dia, eles ganham de todo mundo na moto, velho. A gente nunca vê o policial perder. Essa aqui, os caras que perdem não devem postar, né? Mas, pô, é mó difícil os caras perderem uma perseguição. Mas, ó, já chegou no cara, ó, já chegou. O cara passou no sentido oposto a milhão e ele chegou no cara. São boas, ó. O policial deve dirigir bem também, né? Todo... Ó, ó, ó lá. Não tem como escapar, cara. Não tem como escapar. Aí. Ó, a motinha do cara também, ó lá, com o cara na garupa, né? Pô, é muita... Mas a maioria é motinho, né? Ó lá. Pô, ó, esse cara, esse cara, com essa motinho, olha a grossura do pneu da motinha do cara. Com o cara na garupa, nesse tipo de rua. Ele tá a mais de 100 por hora, velho. Esses dois aqui... Ó lá. Ó lá. Ó lá. Quem anda de moto aí, se esse cara pega um buraco agora, é adeus, né? É tipo assim, acabou, né? É tipo, aqui, a mais de 100 por hora, nesse tipo de rua, acabou, né? É um abraço e foi, né? Nossa, é, porra. Olha aí, ó, na curva, na curva, 90 na curva. Caramba. Ó lá. Porra, velho. Todas as motos da Rupan estão na mesma tocada. As três motos estão no acompanhamento. Aí. Esses caras tão rápido, velho. Porra. Porra. Olá. Enconta, encosta, encosta. Encosta. Vai. É, é. É, é, é só aceitar, né, velho. Ajoelhou, ajoelhou. Ó, carona, se é uma roca, várias e atura. É aí. Ajoelhados, velho. É aí. Ficou a mensagem, né? Ficou a mensagem. O cantor teria tentado fugir, pois não era habilitado. A motocicleta foi recolhida. Beleza. É, não tentem fugir da roca. Não compensa, né? Esquece. Não compensa. Não compensa. Fica a primeirinha. Ai, pai, chora. Opa. Opa, tranquilo. Tá maluco a ultrapassar na faixa contínua ali? Foi mal. É, foi mal, caramba. Boa tarde. Boa tarde. O carro já tá gravando, já encosta lá, ó. Tranquilo. 1.400 pavos de multa só pra tentar atrapalhar. Fechou. Tá gravando de vida pra ser melhor. Tranquilo. 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 Caralho, velho. Olha. Nossa, o pátio fica a 50KM da casa dele. É. Tá gravando de vida pra ser melhor . Tá gravando de vida pra ser melhor. É, é. 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 Obrigado.